Eu queria fazer iniciar o meu pronunciamento aqui junto ao senhor presidente e aos demais parlamentares, membros dessa comissão e principalmente o público que nos assiste nos canais de comunicação. Aliás, eu preciso ressaltar, senhoras e senhores, que tem muita gente acompanhando essa história de ação de comissão de ética onde se coloca seis mulheres por conta da sua atuação combativa importante contra o marco temporal, que prejudica o meu povo indígena. Quero agradecer a campanha que foram feitas por Elas Ficam, a organização junto ao MST, que também tem sido atacado aqui nessa casa e tantas companheiras e companheiros que assinaram os nossos abaixo-assinados. Gratidão a vocês. Agora, é inegável que a presença das mulheres em todas as esferas da vida pública e política são essenciais para a construção de uma sociedade muito mais inclusiva e igualitária. Não há democracia, senhoras e senhores, sem a presença das mulheres nos espaços de poder. É preciso dizer que a gente luta pelo início do voto desde 1893, onde iniciou na Nova Zelândia o direito ao voto das mulheres. É preciso dizer que aqui no Brasil, em 1932, quer dizer, há 40 anos atrás, que iniciou o voto das mulheres. E ainda era com as mulheres casadas. Depois foi uma outra caminhada para que as mulheres pudessem ter livre acesso ao direito ao voto. A representação política feminina, equilibrada, feminista principalmente, é ainda um grande desafio para o nosso país. Garantir a ocupação mais justa em espaços públicos para o poder das brasileiras. E a gente luta por muita caminhada de políticas públicas, para que a gente tenha uma sociedade que possa entender a luta das mulheres e as políticas que nós precisamos. Tenho muita honra de ser uma das 93 deputadas federais em exercício nessa casa. Olha só, senhoras e senhores deputados, nós somos em 93. A gente tem uma representação de 18% no total de parlamentares dessa casa. E que compõe também, junto com o Senado Federal, das 81 parlamentares, nós somos 15 senadoras. Em princípio, eu digo aos senhores que precisamos também perguntar como a sociedade que tem o maior eleitorado feminino, que é majoritário, constituído com quase 53% do total de eleitores, não está devidamente representado aqui no parlamento. É uma caminhada longa, mas a gente consegue avançar mesmo com 18%. É uma reflexão que, porém, que a gente precisa iniciar aqui, até para colocar a minha defesa. E por isso eu quero me apresentar aos nobres deputados, porque eu estou chegando a pouco, recente. Eu sou Juliana Cardoso, mulher, esposa de Eduardo, com dois filhos. Sou filha de mãe negra e de pai indígena de Mato Grosso do Sul, da etnia terena. Portanto, eu sou uma indígena não aldeada. Sou urbana. Nasci na capital de São Paulo e toda a minha infância e juventude foi na periferia da Zona Leste da capital de São Paulo. A minha adolescência, ela foi caminhada em Sébis, nas comunidades eclesiais da Igreja Católica, onde eu aprendi que a minha organização popular é uma conquista dos direitos básicos, como aquilo que os senhores acham que, muitas vezes, um Estado amplo, às vezes, dialogam para que tenha um Estado mínimo. Só que nós precisamos de um Estado forte, um Estado que tenha saúde, um Estado que tenha educação, um Estado que a gente tenha saneamento básico, transporte, cultura, entre outras políticas. Aos meus 28 anos, eu ingressei como vereadora na capital de São Paulo. E, por quatro mandatos consecutivos, aprendi que o lugar da fala do parlamento tem que ter o respeito aos pares. E lá, sempre fiz a defesa dos direitos da população. Ora, presidente de comissões, ora, primeira secretária, ora, às vezes, até na caminhada como presidente municipal do Partido dos Trabalhadores na capital de São Paulo. Senhoras e senhores, eu tenho a clareza que nós temos que dar exemplo e respeito aos parlamentares. Aqui, nesse local, porque é um local de debate de ideias. É um lugar onde a sociedade enxerga essa Câmara Federal como a possibilidade de a gente ter esperança de mudar e ter política pública, de fato, para a classe trabalhadora. Aqui é um local no qual fomos eleitos pelo povo, inclusive, que paga os nossos salários e toda essa infraestrutura que a gente tem para poder dar conta de tanto trabalho, de tantas bandeiras e dos partidos. O debate tem que ser respeitoso, franco e defender aquilo que acreditamos. Sei que o parlamento tem um espaço e um local que não pode ter discriminação de sexo, de gênero, de cor, de classe social. Gostaria de ter aqui uma atenção e uma reflexão dos nobres deputados e deputadas. Qual é o papel dessa comissão de ética? Será que estamos transformando a Câmara Federal em um palco de punição, principalmente uma punição para as mulheres? Então, senhoras e senhores, não vamos poder sair daqui sem que a gente não diga que tem, sim, uma caminhada de uma violência política de gênero. E uma violência política de gênero que ataca, acima de tudo, as mulheres que estão mais combativas, aquelas que estão com um debate amplo, um debate qualificado. Mas, muitas vezes, quando deputados não conseguem entender que o debate tem que ser qualificado, nos colocam uma punição. Será que isso, a gente vai usar essa comissão de ética para isso mesmo? Bom, a violência política de gênero não é algo novo. Infelizmente, é algo enraizado na história. Basta olharmos para um passado recente para lembrar das situações de violência verbal de mulheres que enfrentam o parlamento. O maior exemplo foi do impeachment da presidenta Dilma, que foi inocentada. Outros tantos, como as nossas deputadas, Maria do Rosário, Fernanda Melchiona, Sâmia, tantas outras, que aqui, se a gente for nominar, são muitas. Aliás, estamos em poucas, em 18%, mas em muitas, que fazem a defesa da caminhada de políticas para a classe trabalhadora. Bom, senhoras e senhores, o projeto do Marco Temporal, que transitou nessa casa, é um projeto que atinge diretamente o meu povo, que atinge diretamente o meu sangue, que atinge diretamente toda a minha ancestralidade, que eu não posso, nesse espaço que eu tenho espaço de fala, negar. Não posso. Não devo. Aqui, vocês estão falando do Marco Temporal, que mexe com a vida do meu povo indígena. Mas vocês não podem tirar de cena que mexem com a vida de todos vocês. Mexer com a questão ambiental é mexer com a vida do povo. A gente não ter ar, a gente ter uma crise climática, a gente ter uma crise ambiental. Senhoras e senhores, é nesse espaço que a gente dialoga com leis, é nesse espaço que a gente dialoga com orçamento, é nesse espaço que a gente dialoga com, principalmente, com o executivo. A gente precisa ser inteligente. Nós somos a última geração, deputado, que podemos trabalhar para não ter tanta crise ambiental. Os nossos filhos, os nossos bisnetos, será que eles vão ter o mesmo acesso que a gente tem hoje à água, em que, pese determinados estados, nem acesso à água tem saneamento? Ora, vocês estão falando da vida. E não poder debater e falar que esse projeto do Marco Temporal é, sim, um projeto assassino dos povos indígenas, não vejo o porquê. Então, senhoras e senhores, eu quero dizer a vossa excelência o seguinte, se vocês se sentiram incomodados, se o presidente da Câmara, o presidente Lira, se sentiu incomodado ou ofendido, eu digo para vocês, será que vocês não estão ofendendo também todo o povo indígena que hoje, no STF, está dialogando sobre a relação do Marco Temporal? Será que vocês não estão enxergando todos os corpos que morreram para a gente defender a nossa floresta? Senhoras e senhores, nós somos guardião da floresta. Nós somos guardião do meio ambiente. Nós somos guardião da vida. Então, se os senhores se sentiram ofendidos, se coloquem nos nossos lugares. Se coloquem no meu lugar. Se coloquem no meu lugar como uma mulher indígena que pode ter esse espaço do parlamento para falar sobre tudo aquilo e todas as violências que a gente sofreu. Recentemente, a comissão da CPI do MST tentou entrar em uma das nossas aldeias sem, ao menos, indicar que iria estar indo lá. Iria ser muito bem recebido, deputada Fernanda. Iria ser muito bem recebido. Mas se não fosse lá para tentar criminalizar mais uma vez o nosso povo, deputada Jaque. Então, senhoras e senhores, não me peçam aqui para não fazer a defesa de tantos outros parentes que morreram lutando pela fauna, pela flora, pela questão ambiental. Por isso, eu peço, senhor relator, Gabriel Mota, que também participa, que é de um Estado onde tem uma maioria de povos indígenas, que não tenha sangue em suas mãos ou de tantas outras pessoas que aqui se votarem favorável à caminhada desse procedimento na comissão de ética. Portanto, eu peço às vossas excelências que, por favor, arquivem esse processo e que a gente possa debater a relação do marco temporal e a relação ambiental de uma forma qualificada para que a gente não tenha tanta crise ambiental ao meio ambiente. Muitíssimo obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.